Bom, agora eu vou te vender eficiência e praticidade. Eu tô falando do pager da Conectel e esse o Luiz. Gente, isso aqui é uma praticidade. Você que é um funcionário liberal, que trabalha na rua, não pode deixar de ter um pager da Conectel. Bom, enfim, o pager ele te informa o tempo, ele te informa sobre cotação diária de dólar, juros, poupança, te informa sobre trânsito, manchete de jornais, além de armazenar os recados que você precisa, o qual você recebe quase em 30 segundos, é isso? É quase instantâneo. A pessoa liga pra uma central, passa o recadinho e você recebe a mensagem completa já no seu pager. Olha, isso pode te levar a ganhar muito dinheiro, porque pode vir um recado pra você, olha, vacinar um contrato. Ao invés de você sair, descer do carro, ligar, você já vai imediatamente ao local, porque aqui o recado já vem prontinho pra você. E esse daqui é o advisor, é isso? Isso, esse é o advisor, ele tá saindo por R$239,00 à vista ou três parcelas de R$90,00. E esse daqui é o scriptor, ele tá saindo por R$229,00 à vista ou três parcelas de R$87,00. Olha, esse é o mais novo lançamento, né, da Motorola, é isso? Esse é o modelo mais moderno, todo o nosso equipamento é Motorola, tanto de infraestrutura quanto os receptores, os pagers. Ótimo, bom, e esse daqui, por exemplo, o advisor, ele armazena 5 mil caracteres, é isso? Esse 6 mil, esse aqui 5 mil. Olha, gente, isso daqui é muita praticidade, muita eficiência pra você e o final do ano tá chegando. Que tal presentear a pessoa que você gosta com o pager da Conectel, né, Luiz? É isso aí. E vocês estão facilitando, tá com preço super legal, vale a pena. Então vocês têm que correr pra cá, porque essa promoção só vai até sábado, dia 16 do 12. Eles estão aqui de segunda a sexta, das 9 às 18 horas e sábado, das 9 às 13 horas. O endereço é Avenida Paulista 949, em frente ao Gazeta, pertinho do Metropolista, né, Luiz? É um lugar acessível, fácil, dá pra você chegar aqui rapidinho. E o telefone é 284-2988. É Conectel oferecendo o melhor pra você.